Papa Francisco já teve alta hospitalar à saída, brincou com as pessoas e os jornalistas que o aguardavam e disse ainda estou vivo. Os estados norte-americanos do Arkansas e Illinois foram atingidos por uma série de tornados e tempestades devastadoras. Rússia adota novo conceito de política externa e aponta os Estados Unidos como principal inimigo. Na Ucrânia, cada vez mais soldados sofrem de stress pós-traumático, são tratados antes de regressarem à linha da frente. Ainda estou vivo. Foi com estas palavras que o Papa Francisco brindou os jornalistas e as pessoas que o esperavam às portas do Hospital Gemelli, em Roma, onde esteve entronado durante três dias. Esteve este sábado alta do hospital, depois de ser tratado a uma infecção respiratória. Do hospital rumo à Basílica Santa Maria Maior para rezar pelos doentes. Ao que tudo indica, está em condições de presidir a todos os ritos da Semana Santa. As chamas não dão tréguas e o pior é que grande parte é resultado de fogo posto, suspeitam as autoridades espanholas que estão a investigar a vaga de fogos florestais na região das Astúrias, no norte do país. Na quinta-feira, deflagraram mais de 100 incêndios florestais, à medida que as temperaturas sobem também para níveis recorde. Várias casas estão ameaçadas e os ventos fortes estão a dificultar o trabalho dos bombeiros, também chamados a combater um outro incêndio que lá haverá dias na região de Valência. Uma série de tornados abateu-se sobre o Arkansas, nos Estados Unidos, fazendo pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos, registrando-se também fortes tempestades no estado do Illinois. Os danos materiais são inúmeros. O telhado de um teatro colapsou durante um concerto, o que gerou o pânico entre os espectadores. Várias casas ficaram destruídas, sobretudo nas localidades de Little Rock e Wynn. Mais de 200 mil habitantes ficaram em cair em eletricidade, um cenário que se repetiu também no Missouri, Tennessee e Texas. A Rússia tem um novo conceito de política externa, documento que define prioridades e objetivos do Kremlin na esfera internacional. Sergei Lavrov explicou que o texto traduz a visão de um mundo mais equilibrado e justo, mas o inimigo está bem identificado. China e Índia foram oficialmente designados pela Rússia como os principais parceiros nesta viragem política para o Oriente, adotada pouco depois da visita do líder chinês, Xi Jinping, a Moscouvo. A versão anterior do conceito de política externa russa tinha sido adotada em 2016. As bombas e os confrontos continuam a ecoar-lhes na cabeça. Mais de um ano depois do início da guerra, centenas de soldados ucranianos sofrem de stress pós-traumático. Estão a receber tratamento antes de voltar à linha da frente. I saw how bullets came to the tree and continue flying. You can see them, you can hear them. It's whistle, whistle. We need to know that a person will return back to the back and perform a mission of the war. Por semana, o centro recebe cerca de 100 soldados, ajuda-os a restabelecer forças para aguentar a pressão durante os combates que têm pela frente.